Um dos maiores vilões da saúde no século XX é o colesterol alto. Ele chega sem que a maioria das pessoas percebam e quando é diagnosticado a situação já pode ser grave. O colesterol é apontado como uma das principais causas das 17 milhões de mortes por doenças cardiovasculares no mundo. E não são só os adultos que devem se preocupar, os médicos alertam que esses casos de colesterol alto também são comuns durante a infância. José Cristiano deu um susto na família. Naqueles 9 anos com pressão alta, o coração batendo muito rápido e com aquela sensação de falta de ar, a sensação que eu tinha é que ele ia desmaiar. Exames de rotina no menino de 8 anos apontaram elevados níveis de colesterol e a explicação pode estar na dieta. Eu comia pão de queijo, biscoito recheado, sarre batata. Um descuido nos níveis de colesterol pode provocar doenças na idade adulta, como a aterosclerose, que é a obstrução das artérias. Exames periódicos nos pequenos podem evitar que eles se tornem adultos com chance de desenvolverem diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Para a criança, criança e adolescente, nós temos visto aqui que o limite é colesterol total 170, colesterol HDL, que seria o bom, acima de 45 e o colesterol LDL, que é o colesterol mais pernicioso, nós temos visto aqui que a média é 70. Oferecer uma dieta saudável para as crianças e incentivar o exercício físico na infância é a recomendação para os pais. O erro começa no carrinho de compras, então você não vai querer que sua filha coma cenoura com a casa cheia de biscoito, de chocolate. Nem sempre os problemas de colesterol estão associados a excesso de peso. Quem vê a Carolina assim, super ativa, ela faz balé, sapateado, piano, nem imagina. Mas desde os 6 anos de idade, os níveis de colesterol dela vêm subindo muito. Neste caso, a explicação dos médicos é a herança genética. O pai tem um colesterol muito alto. A última taxa dosada dele foi a quase 400. A família de João Pedro, de 8 anos, também trava uma batalha contra o colesterol. O plano envolve mais caminhadas ao ar livre com o novo mascote, o caramelo, além de outras mudanças de hábitos. Trocamos assim, por exemplo, o lanche da escola, que antes eu mandava biscoito e suco, hoje eu mando um pão com queijo branco. E minha preocupação com ele é no futuro, vir desenvolver um problema cardíaco, vir a ter pressão alta. A minha preocupação é que ele desenvolva essas coisas, caso a gente não invista nele agora, para que isso não venha a acontecer lá no futuro. Por que isso não venha a acontecer lá no futuro.